Música Carnaval já começou em Caicó e com uma diferença enorme aqui no Pedacinho do Céu Porque já tá rolando aqui ó, um ensaio geral da banda Saculeso do cantor Marquinhos Carreira Você vai acompanhar aqui ó, comigo, tá rolando lá fora, um bloco participando Inclusive é um bloco que ele convidou, eu vou explicar já só Toda a galera aqui participando do ensaio do Saculeso Música Parabéns Carreira, me conta essa ideia nova, você sempre inovador, 19 anos de Saculeso E agora com essa inovação, eu só vi isso em Salvador, agora você trouxe pra Caicó Já é uma ideia que eu queria fazer há muito tempo, primeiro um prazer, meu irmãozinho é um prazer imenso Estar falando com você e ver você exercendo a função Eu já tinha essa ideia há muito tempo, sabe? Mas acho que Deus coloca tudo na hora certa, no momento certo E a gente começou, vai ter o ensaio do Saculeso sempre Tem a equipe Orrana aqui E é uma ideia da gente ir acostumando o nosso público Com o nosso trabalho, com o axé das antigas Pra que quando a gente chegue no dia lá no Tremendrima a gente já esteja tudo afiado Não só a banda, mas a banda com o público também Carreira, sabemos que todo ano você traz uma novidade, né? Esse ano tem várias novidades, inclusive já tem o Bruninho que já faz parceria Mas tem mais uma novidade, fala aí dessa novidade também Eu sou muito amigo dele, tenho um carinho imenso por ele E sei que ele também canta muito bem E a grande novidade desse ano, uma pessoa que é muito querida pra dividir os pós comigo É a Jedin Jedin é uma pessoa maravilhosa e com grande talento Tenho certeza que ele vai dar conta do recado Esse ano também promete que tem também outra inovação que você está trazendo pra o trio Que é o DJ Kevin, já posso dizer isso em antemão, né? Me fala aí dessa ideia também de trazer um DJ pra cima do trio que vai fazer parte do seu show também Na verdade assim, eu sempre procuro oferecer a novidade, proporcionar pras pessoas novidade É difícil permanecer 19 anos e ainda com o mesmo respeito, com o mesmo carinho Então você tem que se renovar todos os anos Claro, Kevin é um dos meus filhos daqui dentro de casa Então ele tem que viver essa emoção E o treme-treme também, de ter um DJ No treme-treme Então quando eu pensei, eu recebo convidados Então claramente que eu vou colocar o DJ Kevin Voltando pra ideia desse ensaio que você agora traz dos blocos Inclusive você trouxe o primeiro bloco Que é a equipe Elhana, você já falou em off Que vai ter a segunda da equipe Elhana E nos outros dias, que dia são ensaios? Como é que faz pra participar dessa alegria toda desses ensaios? É, na verdade a gente vai ter uma interação dos blocos Com muito trabalho da internet São no máximo 20 pessoas Elas ficam aqui respeitando sempre o lado dos músicos Mas quer aí um exemplo Eu sei que eu não tenho condição de trazer todo mundo, todos os blocos Mas eu tenho certeza que uma boa parte eu vou atender Então você que faz o convite, você que entra em contato Pra que isso aconteça Tem muita gente também pela internet, pelo direct Chama o meu bloco, chama o meu bloco Isso é muito interessante A troca dessa energia é muito boa Falando em troca da energia também tem o Bruno Vem pra cá Bruno Bruno já participa há alguns anos com carreira E esse ano mais uma vez no trio fazendo parte desse show É, faz oito anos que eu estou fazendo parte da banda Quatro anos dividindo o palco com carreira Ele me deu essa oportunidade, eu abracei E a gente vem fazendo esse trilho aí Graças a Deus está dando certo até hoje Vai continuar dando certo, Deus quiser Porque eu tenho o melhor mestre, o melhor coach E o melhor profissional na área artística E falando de carnaval, o rei do carnaval está aqui Marquinhos Carreira não tinha o melhor professor Pra mim seguir o caminho e trilhar o mesmo rumo que ele Se Deus quiser, quem sabe O futuro Bruno Silva aí que vai segurar A hegemonia de Marquinhos Carreira Não, a gente vai ficar na mesma banda até Vamos estar todos juntos sempre fazendo o melhor que a gente pode Carnaval trazendo o melhor e mais as novidades que a gente todo ano traz Que o mestre Marquinhos Carreira tem todas essas ideias E sempre inovando e trazendo o melhor pra todo o público De região seridoense, Caicó, principalmente o bloco Treme Treme Que já tem uma história com o Marquinhos Carreira, né E é isso aí, a gente está mais um ano na batalha E ele divide a alegria também Não só a alegria como os palcos, também como o trio E agora com ele que está voltando Exclusividade, TV Curção, a cabo, né Vila Brisa Net, 175 Me conta essa história, menino Você saiu do forró do Amaz, que também já não existe mais Mas você agora está diretor do hospital aqui de Caicó Uma figura pública, né E trabalhar assim E como é o diretor, Jadinho Deixou de cantar e agora está voltando Participar de banda Pois é, o Elton, eu recebi o convite de carreira Na verdade foram dois convites Porque o primeiro ele chamou Eu fiquei meio querendo esquivar Meio querendo me livrar Mas aí quando ele chamou a segunda vez Eu disse, não, peraí Eu trabalho tanto que agora vou reservar um tempo Para fazer o que eu gosto, né Que é cantar em banda Quem é de banda sabe Quem é dos palcos é muito difícil abandonar Surgiu a oportunidade Estou aceitando, estou abraçando Primeiramente porque carreira é um amigo Muito grande A banda também é feita só de amigos Que eu já tive a oportunidade de trabalhar Uma banda de profissionais Não tem nenhum amador São muito profissionais É tanto que vocês puderam ver o primeiro ensaio De 2019 Eles só tinham passado esse repertório há um ano atrás E está rolando aqui o ensaio Numa boa, sem ninguém precisar parar Nada E é isso, estou abraçando a causa Espero que todo mundo goste aí Estou voltando com força total Vai dar tudo certo Treme, treme na sexta-feira Se preparem que vai ser o melhor dia do Carnaval de Caicó Porque quem manda é o rei do Carnaval de Caicó Me conta só uma coisa que todo mundo quer saber O gestor Jadinho, ele vai fazer só Carnaval? Ou ele vai voltar após Carnaval também em banda? O que é que podemos esperar do Jadinho? Boa pergunta O futuro a Deus pertence, né? Mas por enquanto vou continuar sendo enfermeiro Vou continuar sendo gestor Mas não vou parar de cantar Quem canta sabe que seus males espantam A frase já diz, né? E a mais pura verdade pretende não parar não Se surgir oportunidade a gente está encarando aí Há quantos anos existe a equipe Ohana? Quatro anos Quatro anos Essa equipe surgiu de amigos Porque Ohana, você já me falou que é família Quer dizer família, né? Então, explica aí bem direitinho Como é que surgiu essa equipe Bom, eu vou começar do começo Até agora, né? Foi uma prévia no Brisas Eu não conhecia os meninos Pode ficar parada, amor É porque eu sou elétrica É porque eu sou elétrica Eu não conhecia os meninos Aí, não sei com quem eu estava tendo contato Porque eu pedi o contato Ou foi de Vaguinho Ou foi de Alain Ou foi de Danilo Um desses três Aí eu perguntei a ele Se podia entrar alguém Aí ele disse que podia Eu disse, ah, depois me bota Me ofereci, né? Porque uma de marcha Aí me ofereci, né? Aí pronto Aí daí pra cá, pronto Só Só fechação Só fechação Isso mostra, gente Que os meninos não têm preconceito Que brincam É apenas um amigo Que gosta de alegria Que gosta de brincar E ele é como se fosse o mascote do bloco Não é isso? É isso? É isso? É isso aí, olha que o ensaio mais babado que eu já vi, que é a banda Saculejo, dezenove anos, tem também aqui o DJ Kevin, vem cá, meu lindo! Amigo dos meninos, com exclusividade, aproveitar enquanto não vai para o Sudeste. E aí, Kevin, você que é dessa casa, você que é amigo dos meninos também da equipe Orrana, e aí o que o Kevin está trazendo também para esse carnaval, que vai estar também em Caicó com carreira, né? Muita novidade, muita novidade, que só vou dizer, só aguarde, só aguarde, que ele está me preparando aqui para soltar uma bomba no carnaval. Carreira não pode adiantar nada? Não, 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 infelizmente não. Mas, com certeza, a entrega vai ser total, vai ter uma parte que vai ser uma coisa só, Saculejo e Kevin, até porque é uma coisa só, e não me peça para adiantar muita coisa, senão vai acabar com a surpresa. Mas eu tenho certeza que eu vou fazer uma entrega, está aqui, 50 mil pessoas, e eu tenho certeza que se eu não tomar cuidado, ele faz muito melhor do que eu. Mas o que podemos adiantar é que ele está na Star Music, né, uma empresa de São Paulo, que fechou contrato com ele, com o empresário Raul Lopes, que vai estar agora na grande turnê. Fala aí para a galera também que está curtindo o Kevin. Sexta-feira agora estaremos viajando para São Paulo para fazer uma turnê. Vamos passar pelo Tocantins, por Minas Gerais e São Paulo. Mas antes de você embarcar, você pode dançar com os meninos da equipe Elhana. Você! Dá esse brinde. Então, carreira, para encerrar, a gente vai deixar a imagem, mas a gente agora quer Kevin dançando com os meninos e você cantando. Pai, filho e os meninos! Bora lá! Bora lá! TV Curção, aqui no Carnaval de Caicó, pedacinho do céu! Tocantins, aqui no Carnaval de Caicó, pedacinho do céu! Tocantins, aqui no Carnaval de Caicó, pedacinho do céu!